Os partidários do presidente deposto do Egito, Mohamed Mursi, voltaram às ruas para a chamada Sexta-feira dos Mártires. 28 marchas pacíficas foram anunciadas para depois da oração do meio-dia no Cairo. O movimento é para lembrar a cerca de mil pessoas que morreram nos últimos oito dias no país. A maioria das mortes aconteceu em ataques das forças de segurança contra acampamentos de simpatizantes do ex-líder islamita. Desde o começo, vínhamos apenas para defender o direito das pessoas que perderam a vida, para restaurar a legitimidade. Fomos às urnas e mesmo assim as autoridades não se importaram. Não vim para apoiar Mursi ou a Irmandade muçulmana. Eu votei para um presidente, por uma constituição. Para quê? Foi tudo esmagado. Manifestantes pacíficos acabaram mortos em Rabá. Mais de mil militantes ou representantes da Irmandade também foram presos semana passada. Por causa dos confrontos, os mais graves da história egípcia recente, os protestos diminuíram de maneira drástica apesar das convocações diárias. Eleito em 2012, Mohamed Mursi, derrubado por um golpe de estado em 3 de julho, permanece detido por militares em um local secreto.